Mais 21 mil famílias gaúchas são incluídas no programa Bolsa Família. O pagamento começa amanhã. 2 milhões de quilos de carne vão ser doados para o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante reunião com representantes da indústria de proteína animal. Auxílio reconstrução. Mais de 44 mil famílias já podem confirmar o cadastro para receber o benefício no valor de R$ 5.100. E veja também lançada a campanha de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar cerca de 13 milhões de crianças. Terça-feira, 28 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. 21 mil novas famílias do Rio Grande do Sul vão ser incluídas no programa Bolsa Família do Governo Federal. E o pagamento sai amanhã. A repórter Luana Karen tem as informações para a gente ao vivo, direto de Porto Alegre. Bom dia, Luana. Oi, Vanessa, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal GOV. As 21.681 famílias do Rio Grande do Sul que foram incluídas no programa Bolsa Família vão receber a primeira parcela do benefício, como você disse, nesta quarta-feira. Para isso, foi rodada uma folha extra no valor de R$ 15.600.000. O governo chegou até essas famílias por meio de uma busca ativa. A situação de emergência ou calamidade pública dos municípios em que elas vivem permitiu a inclusão dessas famílias imediatamente no Bolsa Família. Ao fazerem parte do Cadastro Único, elas também poderão ter acesso a outros programas sociais, como o Farmácia Popular, o Auxílio Gás e o Minha Casa Minha Vida. Os demais beneficiários do Bolsa Família já receberam pagamento de forma antecipada do benefício no dia 17 de maio. Inclusive, 18 mil famílias tiveram benefício desbloqueado para não aumentar a situação de vulnerabilidade dessas famílias. Vanessa? Pois é, Luana. E o BNDES aprovou a suspensão temporária do pagamento das dívidas dos clientes afetados pelas enchentes. Explica para a gente. Sim, Vanessa. Essa medida vale tanto para os clientes da iniciativa privada quanto do setor público. Para auxiliar quem foi prejudicado pelas enchentes, o banco propõe a suspensão completa dos pagamentos de prestações vencidas ou a vencer de financiamentos contratados com o BNDES por até 12 meses. E a prorrogação do prazo de financiamento também por até 12 meses, sem elevar a taxa de risco de crédito dos devedores. Os interessados deverão fazer a solicitação diretamente ao BNDES até o dia 31 de outubro. E o produtor rural que tem algum empreendimento financiado nos municípios que estão em situação de calamidade pública ou de emergência, também vão poder renegociar os seus financiamentos com as instituições que são credenciadas junto ao BNDES. E falando aí de apoio financeiro às vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mais de 44 mil famílias já podem confirmar o cadastro para receber o pagamento do auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundim. Das famílias habilitadas, a maior parte, cerca de 42 mil, são do município de Canoas. Aproximadamente 30 mil ainda estão em fase de análise. Famílias de 369 municípios gaúchos podem receber o auxílio reconstrução por terem os estados de emergência ou calamidade pública reconhecidos pela Defesa Civil Nacional. O envio das informações pelas prefeituras de quem pode receber o benefício está sendo feito em lotes. As informações das prefeituras passaram por checagem do governo federal e o pagamento da parcela única do auxílio no valor de R$ 5.100 ficará disponível em até 48 horas na conta da pessoa. Mas antes, os responsáveis pelas famílias precisam confirmar os dados no site gov.br barra auxílio reconstrução. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. Nos casos em que a pessoa não tiver conta aberta na instituição, a Caixa vai abrir uma poupança social digital para recebimento do auxílio. Basicamente, é uma checagem de informações para poder comprovar de fato que aqueles dados que foram informados são comprovados por essas diversas etapas de checagem que nós estamos realizando. O que o presidente Lula determinou é que todas as famílias que estão na mancha da área alagada que perderam dentro da sua casa, eletrodomésticos, linha branca, móveis, receberão R$ 5.100 como auxílio reconstrução. Nesta segunda-feira, em um encontro na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin recebeu um documento com demandas de empresários e lideranças regionais. O documento apresenta os impactos econômicos e sociais da enchente que atingiu o Estado. Segundo dados da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e das indústrias gaúchas, mais de 90% das fábricas e outros equipamentos de produção industrial foram afetados pelas enchentes. Alckmin destacou medidas para o setor já anunciadas pelo governo federal. Recuperar a economia, recuperar as empresas. Então, liberado o Pronaf, já está em operação, inclusive com as cooperativas, com juros zero. Liberado o Pronamp, já está em operação. Bancos públicos e cooperativas, juros real zero. Pronamp também já em operação, cooperativas e bancos públicos, juros real zero. Bom, neste momento não chove aqui em Porto Alegre. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Julio Leal, dar um passeio aqui por trás. A gente está em frente ao Guaíba, no Morro Santa Tereza. Essa noite começou uma ventania muito forte aqui na região. Há, inclusive, um alerta da Defesa Civil em Vigor para possibilidade de ventos acima de 80 km por hora. E esse vento abaixou a temperatura e provoca agora uma sensação térmica ainda menor. O termômetro marca neste momento 10 graus, mas a sensação térmica oficial é de 8 graus e eu estou sentindo muito mais frio do que isso. O Guaíba está com o nível em 3,70 metros, portanto 70 centímetros acima da cota de inundação. A boa notícia é que o nível do Guaíba caiu mais de 20 centímetros de ontem para hoje. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 469 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes. Há 55 mil pessoas em abrigos e 581 mil desalojadas. 2.345.000 pessoas foram afetadas de alguma forma pelas enchentes do último mês. 806 pessoas foram feridas. Caiu o número de desaparecidos de ontem para hoje, de 56 para 53. E há 169 mortes confirmadas. Agora atualizando a agenda do governo federal para esta terça-feira aqui no Rio Grande do Sul, há pelo menos seis ministros se deslocando para o Estado. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai entregar máquinas agrícolas e inaugurar um escritório itinerante em Santa Cruz do Sul. Já os ministros da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, de Minas e Energia e Alexandre Silveira, participam da entrega de gás para cozinhas solidárias. As empresas associadas ao Sindigás garantiram o fornecimento de gás por três meses para todas as 269 cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul. Também estarão por aqui os ministros das cidades, Jader Filho, e da saúde, Nísia Trindade. No fim do dia, está previsto uma coletiva com todos os ministros de Estado aqui em Porto Alegre. Vanessa, eu volto com você. Ok, Luana, muito obrigada pelas informações. Protejam-se do frio aí, viu? Bom dia. E a base aérea de Canoas já está recebendo voos comerciais. Com a medida, são 134 voos semanais de acesso ao Rio Grande do Sul. O Wesley tem dois bons motivos para estar feliz. Está voltando com a família para casa depois de um ano em Porto Alegre e leva consigo um novo rim. Ele veio do Acre para a capital gaúcha em busca de um transplante e em fevereiro conseguiu. Na semana passada, recebeu alta e já foi atrás de passagem. Garantiu vaga no segundo voo comercial que saiu da base aérea de Canoas. Quando anunciaram que ia ter voo aqui, aí já deu um alívio. E quando ganhou alta que eu consegui o voo aqui, aí nós já fomos mais aliviados, mais felizes. Então, indo para casa, graças a Deus, a família toda esperando nós lá. Com mais de 20 dias desde o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, voos comerciais começaram a chegar à base aérea de Canoas. Para que a operação fosse possível, uma área de 424 metros quadrados neste shopping foi adaptada para atender os passageiros. A rotina do local também teve de ser modificada. Nós aumentamos a quantidade de lojas abertas mais cedo. Fizemos um trabalho junto aos nossos lojistas, emprestadores de serviços como cafeterias, locadoras de veículos. Nós estamos também conversando com algumas empresas de turismo também, para que venha ao shopping, para poder aproveitar esse público do embarque e desembarque. Que conversam muito com o público da Frapor, que agora, consequentemente, está se tornando nossos clientes também. Ao passar por essa fila, os passageiros serão direcionados aos balcões de check-in. Lá dentro, serão identificados, vão despachar as malas e passar pelos procedimentos de segurança, como o raio-x. Em seguida, serão encaminhados para uma sala de embarque, também montada aqui no shopping, com capacidade para 150 passageiros. No momento do embarque, os passageiros serão levados em um ônibus até a pista onde o avião estará, na base aérea de Canoas. O percurso deve levar cerca de 10 minutos. O caminho inverso será feito no desembarque. Os passageiros que chegam a Canoas vão desembarcar e retirar as malas no shopping. Toda a relação do passageiro, seja de embarque, seja de desembarque, ela é feita exclusivamente aqui no terminal Parque Shopping Canoas, que foi adaptado para a gente conseguir receber os passageiros e manter essa operação de aeroporto como um todo. Então, a chegada, tanto dos passageiros que desembarcam lá em Canoas, quanto o embarque dos passageiros, tudo é feito por aqui em todos os procedimentos, desde embarque, despacho de bagagem, conferência de segurança, exatamente o que os passageiros já estão acostumados a fazer. Apesar de começar a receber os voos comerciais, a base aérea continua como área de segurança e de funcionamento militar. Continua mantendo o nosso preparo operacional para o cumprimento da nossa missão FIM, que está diretamente ligada à manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro. Mas, em complemento, a gente, então, inseriu, colocou esses apêndices que vão fazer parte, começaram a fazer parte da nossa rotina. E o mais importante, operando de uma maneira segura, com tudo o que a gente está fazendo, mas sem jamais deixar de lado aquilo que é finalístico, que é o porquê existimos. E isso vai, continua, a base continua pronta, continua operacional e também, de uma maneira conjunta e muito importante, ajudando o nosso povo gaúcho. O aeroporto de Porto Alegre e Salgado Filho continua fechado por tempo indeterminado. Adalberto, que tinha um voo marcado para 3 de maio, teve sua viagem reagendada quatro vezes. Conseguiu vaga no primeiro dia de voos comerciais em Canoas. Ele está aliviado, mas vai levar para Manaus as memórias do que viu no Rio Grande do Sul. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? Já vi várias alagações do estado da Amazônia, como vocês veem, mas é diferente, né? E aqui não, enchia de uma hora para a outra, tá entendendo? Ficou assim muito... Eu vi muitas reportagens pela televisão, os pessoal animal morrendo, gente morrendo, essas coisas todas. Mas é isso mesmo, né? A gente espera que tudo melhore daqui pra frente. Que o pessoal possa conseguir o que eles tinham, né? O objetivo do que eles plantaram, não colheram certas coisas, mas, graças a Deus, está correndo bem. Estou vendo que o povo está, todo mundo ajudando. Se Deus quiser, vão conseguir o objetivo deles. A seguir, 2 milhões de quilos de carne vão ser doados para o Rio Grande do Sul e casas modulares vão ser enviadas para as famílias gaúchas. A gente volta já já. Estamos de volta. Vamos continuar falando do apoio federal ao Rio Grande do Sul. Uma parceria firmada entre o governo federal, a Latam e a agência da ONU para refugiados, a Acnur, vai doar casas modulares para famílias do estado. Quem tem as informações pra gente, direto de São Paulo, é Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, no total serão 200 casas que serão enviadas ao Rio Grande do Sul, nesse momento, nessa parceria entre a Acnur, a agência da ONU para refugiados, e os ministérios de relações exteriores e portos e aeroportos. O primeiro carregamento com 100 casas modulares chega daqui a pouco, aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e segue para o Rio Grande do Sul por terra, por rodovia. Esse carregamento veio da Colômbia, fez uma escala em Santiago, no Chile, e foi feito de forma solidária pela Latam. Essas casas modulares fazem parte do projeto da ONU para refugiados, são usadas por refugiados em todo o mundo e têm vida útil de até 5 anos. Elas possuem 18 metros quadrados e acomodam até 5 pessoas. Vanessa. Oi, Dimas, obrigada. Notícia boa pra gente, obrigada. Bom trabalho pra você, viu? E o ministro da cidade, Jader Filho, anunciou que o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, vai priorizar as obras de contenção de encostas no Rio Grande do Sul. Esse anúncio foi feito durante um debate no Senado sobre a tragédia climática no Estado. Um mês de chuvas e prejuízos incalculáveis no Rio Grande do Sul. A tragédia climática afetou 469 municípios. Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas e 581 mil desalojadas, segundo a Defesa Civil do Estado. O desastre na região foi o principal tema de uma sessão no Senado Federal, que, além de parlamentares, reuniu representantes do governo federal e especialistas. A sessão foi proposta pelo senador gaúcho Paulo Paim, que destacou o trabalho conjunto para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O governo federal e o governo estadual estão trabalhando juntos, sem nenhuma marra ideológica ou partidária. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, tem e está o povo gaúcho. O objetivo é garantir o bem-estar das pessoas, salvar vidas e reconstruir o Estado, garantindo a manutenção das empresas e dos empregos, tanto no campo como na cidade. O ministro da cidade, Jader Filho, apontou que o governo federal tem mantido diálogo com os prefeitos de municípios afetados para fazer um levantamento de quantas habitações do Minha Casa Minha Vida precisam ser reconstruídas no Estado. Desses quase 400, somente 54 nos apresentaram, apesar de todos os apelos, nos apresentaram a quantidade de casas. Mas eu insisto aqui e faço uma defesa, porque nessas horas, muita gente é covarde no sentido de responsabilizar terceiros. Isso não cabe dentro de mim. Os prefeitos estão, de fato, com dificuldades imensas, enormes, de nos apresentarem as informações. Então, eu faço essa fala, mas, ao mesmo tempo, peço e faço um apelo para que o quanto antes os prefeitos poderem nos dar essas informações, para que a gente comece a trabalhar e a tratar, por exemplo, com as áreas, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, sob o crédito extraordinário que nós iremos precisar para poder fazer a construção dessas unidades habitacionais a estas famílias. que os prefeitos possam nos dar as informações, para que, a partir daí, nós possamos trabalhar essas informações e iniciar o processo como deve ser feito. O ministro Jader Filho também destacou a importância de o país discutir obras de prevenção a desastres. Este cenário que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, é importante que os senhores e as senhoras tenham essa compreensão. Esse é o novo normal. Este é o novo normal. E isso nós iremos ver com cada vez mais frequência, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo este país. Em todo este país. Seja da seca ao excesso de chuva. E se as nossas cidades não estiverem preparadas, se não estiverem adaptadas, se a resiliência às nossas cidades não for uma prioridade para este país, nas obras de prevenção a desastres, nós iremos ver tragédias como essas, cada vez mais frequentes, onde sairá muito mais caro, senhoras e senhores senadores, e este espaço tão importante de discussão desse país. Nós iremos gastar muito mais, se nós, o Brasil terá um custo muito maior, se nós não tratarmos de prevenção como prioridade nesse país. O Brasil precisa entender a urgência climática. O Brasil precisa priorizar isso nos seus orçamentos. E anunciou que o governo Lula vai priorizar as obras de encostas no Rio Grande do Sul. Todas as encostas que foram apresentadas no Ministério das Cidades no Rio Grande do Sul, em duas cidades especialmente, Santa Maria e Porto Alegre, e todas elas que estavam enquadradas, que estavam com o seu objeto adequado, aquilo que foi apresentado no processo seletivo, todas elas foram selecionadas, 100%, presidente Pacheco. E nós faremos, daqui a mais ou menos 15 dias, o presidente Lula falar o anúncio da nova parte da seleção e da prevenção, que serão a seleção de drenagem. E já posso aqui adiantar aos senhores e senhores, nas discussões que temos feito com a Casa Civil, por orientação do presidente Lula, por determinação do presidente Lula, que a seleção, presidente Pacheco, que estava estabelecida em 4,4 bilhões de reais, será ampliada, já antecipa aos senhores, porque nós vamos analisar todos os projetos, em especial os projetos das áreas que estão a ser impactadas por esse evento climático que estamos vendo agora. Em paralelo a isso, estamos pedindo em diálogo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com outros técnicos que vão nos auxiliar para que nós possamos analisar se esses projetos que foram apresentados, presidente Pacheco, lá em novembro, se estão adequados à realidade que nós estamos vivendo hoje. Se a quantidade de água, se ela está adaptada para aquela realidade que foi apresentada lá, porque em novembro o retrato era um. Hoje, senador Morão, o retrato é outro. O presidente do Senado também reforçou a importância de se discutir medidas preventivas para enfrentar os desafios climáticos. Precisamos aprimorar a nossa capacidade de resposta aos eventos climáticos extremos. O episódio do Rio Grande do Sul não é um caso isolado. As mudanças no clima já são uma realidade no mundo todo e nós precisamos estar preparados. E a tecnologia pode ser uma valiosa aliada na prevenção de desastres naturais aqui no Brasil. Uma prova disso é um aplicativo desenvolvido pelo SGB, o Serviço Geológico do Brasil, uma empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia. Essa ferramenta, olha que interessante, ela é um aplicativo para celulares que aponta as áreas que apresentam riscos de inundações, de deslizamentos de terra, desmoronamentos. Quem vai explicar para a gente um pouco mais como funciona esse aplicativo é o Tiago Antonelli, ele que é chefe da Divisão de Geologia Aplicada do SGB, o Serviço Geológico do Brasil. Bom dia, Tiago. Obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos assistem. Explica para a gente um pouco a respeito desse aplicativo. ele já tem 1.700 municípios brasileiros mapeados, não é isso? Como que faz para baixar? Como que funciona? Explica para a gente. Então, Vanessa, o Serviço Geológico do Brasil já mapeou aproximadamente 1.700 municípios em todo o Brasil. E esse aplicativo, que a população pode baixar procurando por prevenção de desastres na loja de aplicativo do celular, vai aparecer lá o ícone Prevenção SGB, SGB de Serviço Geológico do Brasil. Nesse aplicativo, a população vai ter acesso a todas as áreas de risco geológico mapeadas pelo Serviço Geológico. E ela vai conseguir navegar no mapa e saber se, porventura, ela se encontra ou não numa área de risco. Se ela se encontrar, clicando no polígono de risco que ela se encontra, ela consegue observar as nossas sugestões, orientações, enfim. Além disso, esse aplicativo tem um caráter inovador e nós convidamos toda a população a colaborar, que é no cadastro de eventos. Ou seja, se a população presenciar uma inundação, um deslizamento de terra, uma grande erosão, ela pode fotografar, preencher um breve formulário e esse cadastro vai fazer parte de um banco nacional de ocorrências de desastres no Brasil, que vai ser feito pela população. Olha que interessante. Então, ela pode informar a população, a população pode participar fazendo esse cadastro e também ajuda aí o poder público a tomar as decisões quando forem necessárias, né? Perfeito. A ideia nossa foi realmente essa, é empoderar a população, participar ela da construção da prevenção dos desastres, porque nós acreditamos que só a população conhecendo o risco, só os agentes públicos e privados conhecendo o risco, a gente pode agir para mitigá-los. E esse aplicativo, ele já ganhou, inclusive, um prêmio internacional? Conta para a gente. Sim, foi premiado nos Estados Unidos, no prêmio Eu, Ezri, como um destaque pela ideia por trás dele e pela construção do aplicativo mobile em si. Então, a gente convida todos os brasileiros a baixarem o aplicativo e colaborarem, tanto no cadastro dos eventos, quanto navegando e conhecendo as áreas, as mais de 14 mil áreas de risco já cartografadas pelo Serviço Geológico do Brasil em todos os estados do Brasil. Tiago, maravilha. Vamos repetir, então, para os telespectadores. Você entra lá no Play Store, né? E você procura por prevenção de desastres. E chega lá, você encontra, é prevenção SGB, é isso? Perfeito, Vanessa. Procurar por prevenção de desastres, vai ter o ícone lá, prevenção SGB, é só fazer o download, pode fazer o login com o próprio, a conta de Gmail, enfim, conta de redes sociais e começar a navegar. Maravilha. Eu entrevistei Tiago Antonelli, ele que é chefe da Divisão de Geologia Aplicada do Serviço Geológico do Brasil, SGB. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e parabéns por esse trabalho, viu? Obrigado, Vanessa. Boa terça a todos. Boa terça. E voltando a falar do Rio Grande do Sul, os maiores produtores de proteína animal do Brasil vão doar carne e derivados para os atingidos pela tragédia climática no Estado. O anúncio foi feito durante o encontro com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniram com representantes do setor de carnes e de frigoríficos para falar de doações de proteína animal para o Rio Grande do Sul. A ideia é complementar as cestas básicas que não costumam ter proteína. É uma demonstração de que esse país pode ter uma solução extraordinária na medida em que a gente deixa de lado todo e qualquer problema que não seja prioritário e a gente colocar, sabe, na nossa prioridade aquilo que interessa ao Brasil, aquilo que interessa ao Rio Grande do Sul, nesse instante. O setor de proteína animal tem muito peso na economia brasileira e a estimativa para este ano é de 3,9% de crescimento em comparação com o ano passado. Com isso, a produção de carnes no Brasil deve superar 30 milhões de toneladas. A participação da iniciativa Fulgada com os hubs logísticos que eles já têm e aí aonde levar. A gente vai mostrar, ó, nesta cozinha precisa tanto, neste cadastro precisa tanto e é isso que nós vamos fazer junto. Governo e iniciativa privada junto através da sua associação para que a gente possa, então, ter um programa permanente até quanto necessário a doação de proteínas também. Veja a seguir lançada a campanha de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar cerca de 13 milhões de crianças e 4 bilhões de reais vão ser investidos para modernizar a segurança pública e penitenciária. A gente volta em instante. Estamos de volta e o assunto agora é G20. As reuniões preparatórias para a cúpula continuam. Um encontro em Belo Horizonte, Minas Gerais, discutiu o desafio da transição energética para o mundo e para o Brasil. A transição energética é um processo de troca do uso de fontes de energia tradicionais, como carvão, petróleo e gás natural, para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como a solar, eólica, hidrelétrica e biomassa. Essa mudança vem da necessidade de reduzir a poluição, combater as mudanças climáticas e garantir um futuro mais sustentável. Liderando as discussões sobre o tema com outros países do G20, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou as potencialidades que o Brasil tem no setor. O Brasil não pode perder a oportunidade da transição energética justa e inclusiva. O Brasil é o líder por tudo isso, pela sua matriz energética, mas também pela sua matriz de descarbonização da indústria, descarbonização da mobilidade, descarbonização do transporte através dos biocombustíveis. Os biocombustíveis estão para o Brasil como o petróleo está a palavra saudita. Mesmo diante de todos esses pontos positivos, o ministro Alexandre Silveira explicou o que ainda falta para a transição energética ser consolidada no Brasil. Consciência global, em especial dos países ricos e industrializados. O capitalismo selvagem. O capitalismo que não entende que a questão da sustentabilidade é uma questão de sobrevivência humana. O ministro ressaltou ainda que uma das prioridades do governo federal ao discutir a transição energética é garantir que avanços sociais sejam incluídos em metas de programas energéticos para geração de emprego e renda no país. Os investidores, quando você mexe, quando você fala em incentivo e subsídio, é música. Quando você fala em deixar um pedacinho para a população, é uma guerra. Porque um pedacinho do setor elétrico nós estamos falando em... Mas, corajosamente, esse debate está sendo feito. E olha, uma boa notícia sobre a Mata Atlântica. O bioma registrou redução de 27% do desmatamento no ano passado em relação a 2022. E o reforço na fiscalização contribuiu para essa queda em 12 dos 17 estados que têm esse ecossistema. Em 2022, foram 832 autos de infração, um índice 15% maior na comparação com o ano anterior. Com isso, as multas por desmatamento alcançaram mais de 156 milhões de reais. Os números são do Atlas da Mata Atlântica e do Sistema de Alertas de Desmatamento. E aproveitando esses dados sobre a queda do desmatamento na Mata Atlântica, a gente vai agora olhar o Comunica.br, aquela plataforma que mostra as ações do governo federal. Vamos a um município brasileiro que preserva esse bioma. É o município de Estância, em Sergipe. Vamos ver os dados do governo federal por lá. Estância tem uma população de pouco mais de 65 mil habitantes. Fica aí no estado de Sergipe. Vamos dar uma olhada nas ações do governo federal. Em Estância, vamos ver na próxima tela, o governo injetou 2 milhões e 600 mil reais em 2024 na produção agrícola de larga escala, com 14 contratos de empréstimo para financiar a lavoura. Olha que maravilha. As crianças e adolescentes da cidade participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassou no ano passado 1 milhão e 200 mil reais para a iniciativa que beneficia quase 10 mil alunos do município. Outro dado é a geração de emprego com carteira assinada. Atualmente, são quase 10 mil trabalhadores nessa situação em Estância. E você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, com a meta de imunizar cerca de 13 milhões de crianças menores de 5 anos. A repórter Cláudia Boiunga traz as informações para a gente direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Além da proteção individual das crianças menores de 5 anos, o objetivo da campanha do Ministério da Saúde é reduzir o risco de reintrodução da doença no Brasil. O Brasil recebeu a certificação que estava livre da doença no ano de 1994. Mas enquanto a doença não estiver erradicada no mundo, assim como aconteceu com a varíola, há risco de termos casos da doença ainda importados aqui no país. No ano passado, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus que causa a paralisia infantil ou poliomielite. Por isso, é fundamental a gente ter altas taxas de cobertura vacinal. O objetivo do Ministério da Saúde é atingir e imunizar 95% do público-alvo dessa campanha. O poliovírus que causa a poliomielite pode destruir parte do sistema nervoso, provocando paralisia permanente nos braços e nas pernas. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Informação importante sobre a vacinação contra a poliomielite. A gente não pode deixar essa doença voltar, não. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou uma série de novos mecanismos para ajudar os estados e o DF a usar verbas bloqueadas nos fundos de segurança pública e penitenciária. São mais de 4 bilhões de reais que serão aplicados na ampliação e modernização desse setor. Representantes das secretarias estaduais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública se reuniram na tarde desta segunda-feira em Brasília para discutir novas regras de uso do Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo identificou 4 bilhões de reais em recursos federais parados desde 2019. Esse montante deveria ter sido destinado a investimentos em segurança pública. A maior parte, 3 bilhões, foi transferida via Fundo Nacional de Segurança Pública. O restante, 1 bilhão, foi remetido via Fundo Nacional Penitenciário. Expandimos as oportunidades para que esses recursos possam ser efetivamente executados. E estamos, por outro lado, como foi dito, no sistema do CompraSusp, facilitando as aquisições e o emprego dessas verbas por parte dos estados. Entre as medidas anunciadas estão o auxílio da elaboração das leis orçamentárias estaduais e a prorrogação do prazo de uso da verba do fundo, que acabaria em dezembro de 2024. Nós iremos prorrogar esse prazo para que os estados possam se reorganizar à luz das novas diretrizes que estão sendo editadas aqui pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública e possam, assim, dar efetividade e eficiência à execução desses recursos. O Fundo Nacional de Segurança Pública é formado por recursos das loterias e deve ser usado para apoiar projetos de segurança pública e cidades que possuem guardas municipais. Neste mês, o ministro Ricardo Levandóvis que assinou uma portaria determinando que 80% do fundo seja usado pelos estados e pelo Distrito Federal para financiar ações de enfrentamento ao crime organizado e à calamidade pública, o que representa, na prática, recursos menos engessados e permite que cada ente federado os direcione para aquelas ações que sejam mais adequadas para a sua realidade. Nós estamos trabalhando junto com os estados com consultoria específica por estado para que a gente possa desempossar todos os recursos que ainda estão nos estados sem uso. No caso do Fundo Penitenciário Nacional, nós temos acumulado algo em torno de um bilhão de reais que precisam ser executados e que serão com a nossa consultoria em parceria com os estados. É isso, Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco, você acompanha direto do Palácio do Planalto a participação do presidente Lula na apresentação dos resultados do compromisso nacional criança alfabetizada. e a gente se vê daqui a pouco, então. Boa terça-feira. Tchau. Tchau. Tchau.